Mais um semestre começando na UFSM e alguns alunos estão retornando do descanso e outros dando os primeiros passos na vida universitária. A gente circulou pelo campus para saber quais são as expectativas para esse Volta às Aulas e como está sendo a recepção dos calouros. Estou bastante ansiosa, estou bem curiosa como vai ser o curso, quero aprender bastante. Eu amei o campus aqui, então acredito que vai ser uma experiência incrível. Nos próximos cinco anos, então, estou muito feliz. Eu estou muito ansiosa para as novas disciplinas que eu vou ter. Direito sempre foi um sonho para mim, então eu estou muito satisfeita com isso. Espero poder participar de vários projetos de extensão e de pesquisa. É um sonho realizado, eu tenho muitas expectativas, estudar bastante, principalmente. Quem já estuda na UFSM faz questão de dar conselhos para quem está chegando. Um toque de veterano para calouro. Acho que a primeira dica é o pessoal aproveitar a fase, o momento. Entrar na universidade, eu acho que todo mundo sabe a dificuldade que é. Todo mundo passa por esse processo de fazer vestibular e tal, essa pressão também de entrar na universidade. Então, aproveitar nas primeiras semanas, conhecer o pessoal, conversar com os professores. E também começar a se organizar aqui o semestre também. Principalmente aqui no CT, quem faz engenharia, sabe que a coisa complica um pouquinho logo quando chega. Depois a gente acostuma. O retorno ocorre para os cursos de graduação e pós-graduação dos quatro campos da universidade. Neste semestre, cerca de mil novos alunos ingressaram em cursos da instituição por meio do SISU. A recepção institucional ocorreu no Centro de Convenções. O evento contou com apresentações artísticas de dança e música e com a presença do reitor, Luciano Schuck, de pró-reitores e do Diretório Central dos Estudantes. A programação da Semana da Calourada não para por aí. Em todos os dias, diversas ações são preparadas por cursos e pelos centros.